Nós estamos aqui celebrando a verdadeira paz, nós estamos celebrando o coelho de paz ou trocas de chocolate ou presentes, nós estamos celebrando Jesus, ele morreu com você e ressuscitou com você. Amém! É sobre a grandeza e toda a criação. É sobre todo o conhecimento e amor. Estavas antes como me siga aqui. É sobre os jeitos, é sobre os povos. É sobre a grandeza e toda a criação. É sobre todo o conhecimento e amor. É sobre toda a criação. Estavas antes como me siga aqui. É sobre todo o conhecimento e amor. Estavas antes como me siga aqui. Estavas antes como me siga aqui. Estavas antes como me siga aqui. É sobre os jeitos, é sobre os povos. Estavas antes como me siga aqui. 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 Sobre-eu com mim, eu estou em mim Porque eu sou o amor, pintado a luz a mim Sobre-eu com mim, eu estou em mim Porque eu sou o amor, pintado a luz a mim Sobre-eu com mim Sobre-eu com mim